Pois é, Erenice Guerra não durou nem cinco dias como ministra-chefe da Casa Civil após as denúncias da Veja. Os petistas estavam desacreditando das denúncias, falando que a revista não merece confiança, mas o fato é, nesse dia 16 de setembro de 2010, Erenice caiu. A versão oficial fala que ela pediu demissão, mas ficou bem claro que, na verdade, ela foi convidada a sair para não atrapalhar a campanha da Dilma Rousseff. Ou seja, esse fato deixa bem claro que o PT está mais interessado e preocupado com o dano político eleitoral dessa denúncia do que em verdadeiramente apurar o caso e corrigir o problema, cortar o mal pela raiz. Em outras palavras, a operação abafa o caso. É claro que a Erenice já deveria ter saído desde 2008, e claro que a saída dela é bem-vinda. Mas o que incomoda é achar que a Dilma e o Lula vão achar que esse caso vai ser esquecido. Não pode ser esquecido. Tem que ser apurado e os responsáveis condenados. E eu vou mais longe. O eleitor da Dilma deveria usar sua consciência agora e já fazer o seu julgamento consciente. Não ficar esperando a justiça decidir. Os fatos estão aí. A denúncia está aí. Então está na hora de decidir, né? Onde? Na urna, é claro. Dia 3, Marina 43. 1, 2, 3, 4, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3...